E nos próximos meses as chuvas devem ficar na média ou até superar os volumes historicamente registrados. Para fevereiro e março há uma expectativa de mudança no panorama da estiagem enfrentado pelo Estado. Quem traz as informações para a gente é a repórter Lorena Mendonça. Lorena, janeiro a gente já teve alguma chuva, mas não muita, né? Como é que ficou? Desculpe, dezembro nós já tivemos chuva, janeiro também começou chuvoso. Como é que a gente está até agora com relação a essas precipitações? Oi Renata, em janeiro a gente está abaixo da média, mas olha, as expectativas é que nos próximos meses essa situação seja retornada. A gente está conversando agora com o meteorologista Rui Brando dos Reis, que vai dar todos os detalhes para a gente. Rui Brando, mesmo com esses baixos índices, as condições climáticas elas podem ajudar no combate à seca no Estado? É com certeza. Nos últimos três anos nós temos observado que nos meses de janeiro e fevereiro a precipitação ficou muito abaixo da média histórica. Já começamos aí o mês de janeiro melhor em relação aos anos anteriores. Já tivemos uma chuva até bastante significativa no norte do Estado, em torno de 50 milímetros. E vamos ter aí um janeiro assim um pouco abaixo da média, mas bem melhor em relação aos anos anteriores. Agora a novidade é para os próximos meses, né? Fevereiro e março. É fevereiro e março, os modelos de previsão climática já estão mostrando que as chuvas deverão ficar acima da média histórica. Isso é um bom sinal em relação aos últimos quatro anos. Então, é o ninho que está atuando, ele já começa a enfraquecer e a bolha de água quente que estava no Oceano Atlântico, ela já enfraqueceu. E com isso as frentes frias vão chegar com facilidade. Em todas as regiões do Estado? Todas as regiões do Estado. Principalmente na próxima semana devemos ter fortes chuvas nas regiões Sul, Oeste, Triângulo e também aqui na região metropolitana. Essa chuva vai ser suficiente para reverter essa situação grave que a gente enfrenta de seca? Olha, não vai ser suficiente, mas vai já amenizar bastante o que nós estamos observando nos últimos anos. Mas com o enfraquecimento do El Ninho e o fortalecimento do Laninha a partir do meado do ano, então nós podemos ter uma próxima estação chuvosa muito boa aqui no Estado de Minas Gerais.